E o Melão também é o estádio que vai receber o jogo entre VEC e União Lusiense, que acontece neste domingo às 10 da manhã, válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Uma vitória pode levar o time de Vadinha à vice-liderança da competição. Vindo de uma série pesada de três jogos com intervalos curtos de tempo, com sete jogadores machucados, o técnico português Tiago Miguel está focado em montar uma estratégia certeira para o VEC, a fim de garantir pontos de acesso à elite do Campeonato Mineiro. A expectativa é a mesma de todos, é ganhar o jogo. Infelizmente, este último nós não conseguimos fazer, mas a expectativa é jogar para ganhar e é isso que a gente vai fazer. A equipe está muito unida, o ponto forte é um conjunto em si, não é um jogador ou outro, isso é a união da equipe e eu acreditar que eles têm, que é muito bom. Agora é um jogo crucial entrar para ganhar, não é? Sim, crucial são todos, mas agora só faltam dois, cada jogo que a gente faz é menos o jogo que a gente tem. E nós temos mais uma manobra para errar, temos que ganhar para conseguir chegar mais perto do nosso objetivo, que é para passar para a próxima fase. O calendário é muito apertado, nós fizemos quatro jogos em nove dias, os jogadores estão cansados, nós e os outros também, então a gente não consegue treinar assim tanto como a gente gostaria, mas eles estão evoluindo coletivamente, que é bom. O volante Arthur está confiante no desempenho do VEC no jogo deste domingo contra a União Lusiense no Melão e analisa como positivo até agora a evolução da equipe na competição. O time veio de uma crescente muito boa, o time estava em nono, já estamos em quinto no campeonato, viemos de uma vitória no sábado de 3x0, empatamos na terça-feira 0x0 e a gente vai para esses dois jogos buscando a classificação. É muito difícil, a gente teve três jogos em sete dias, para recuperar é muito doloroso para o atleta, porque não consegue treinar, é jogo, jogo, recupera jogo, jogo, mas não tem o que fazer, tem que jogar. A equipe é muito boa, o grupo é muito unido e a gente quer buscar a classificação para a próxima fase.